Mas não chegou no Neymar, então o Neymar já é artilheiro do Campeonato Paulista de 2012. O Santos de Pelé foi duas vezes tricampeão e há muito de paralelo na história, hein? Claro que sem nenhuma comparação entre jogadores, só mesmo dados da história. O Santos de Pelé foi bicampeão da Libertadores, o Santos de Neymar conseguiu o título no ano passado, o Pelé estreou em Campeonato Paulista em 57 e o São Paulo foi campeão. Em 58, no seu segundo Campeonato Paulista, o Pelé já ajudou o Santos a ser campeão. O Neymar estreou em 2009, vice-campeão, o Corinthians ganhou o título. Em 2010, o Neymar já foi campeão e tenta hoje o tricampeonato. E com este time, o Santos vai tentar ser tricampeão, muito perto de ser, pela terceira vez, tricampeão paulista. O goleiro Rafael, número 1, na defesa do Santos, número 4, Henrique 2, Edu Dracena. Ao lado dele, na zaga, com a camisa 6, Durval. E pela lateral esquerda, Léo, o número 3. No meio campo, Arouca, com a camisa 5. Hoje, o Ibsen é titular, ele joga com a 7. Elano tem a 8 e Paulo Henrique Ganso completa o setor de meio campo com a camisa 10. Na frente, o Santos tem Alain Kardec, número 9. E Neymar, a grande estrela do time, com a camisa número 11. Juan, é o camisa número 3 do Santos, eu disse Léo, foi só a força do hábito. O técnico é o Muricy Ramalho. Emerson, no gol, número 1. Na lateral direita, Bruno Pérez, número 2. Os dois zagueiros, Domingo 3 e André Leone 4. O jogador Neto não se recuperou. E o Bruno Recife, com a 6, na lateral esquerda. Everton Páscoa, número 5. O Fábio Bahia, número 7. Com a camisa número 8, Danilo Sacramento. E com a 10, Medina é o meio campo do Guarani. E na frente, Fabinho, número 11. Bruno Mendes, número 9. É o mesmo time, com a exceção do zagueiro Neto. Entrando o André Leone, que jogou a semana passada. O Oziel continua fora, machucado. A mesma coisa, o Fumagalli, que também está lesionado. Os árbitros para o jogo. Apita a partida. Paulo César de Oliveira. O Paulo César tem como assistentes Marcelo Carvalho Vangassi e Vicente Romano Neto. O Rafael Claus e o Marcelo Aparecido de Sousa são os árbitros que ficam na linha de fundo. O Leonardo Gaciba está com a gente para analisar, ficar de olho na arbitragem do Paulo César. Um dos mais experientes, um dos mais seguros árbitros do Brasil. Boa tarde, Gaciba. Boa tarde, Cleber. É realmente 38 anos, com muita tranquilidade. Natural de cruzeira no interior de São Paulo. completa 18 anos prestados para a arbitragem brasileira como um todo, em especial cursado aqui na Federação Paulista. É um árbitro tranquilo. E quem deu sorte nesses sorteios dos jogos finais, na verdade, foi a Federação Paulista de Futebol, que teve o árbitro Wilson Luiz Senemi no primeiro jogo. E agora tem seu outro árbitro da FIFA, Paulo César Oliveira, para comendar a segunda partida da grande final. E aproveitando a data, o dia das mães, o Leonardo Gaciba sabe que mãe de árbitro normalmente não é muito festejada em estádio de futebol. E o Paulo César de Oliveira tem o irmão Luiz Flávio de Oliveira, que é árbitro. Então, um beijo duplo para a mãe do Paulo César e para a mãe do Luiz Flávio. E mãe de árbitro tem aquela força extra, né? Sem dúvida. Santos e Guarani, prontos para o início do jogo. Campeonato Paulista começou em 1902 e teve o primeiro tricampeão nas três primeiras edições, o São Paulo Atlético, do Charles Miller, que trouxe a bola. Depois, nós tivemos o Corinthians, tricampeão em 22, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 3. Tricampeonatos do Corinthians. E o Palestra Itália, tri em 32, 33 e 34. O Santos tenta hoje o seu terceiro tri. 60, 61, 62, 67, 68, 69. Pois não, Mauro? Ouvir rapidinho, Muricy, o que ele fez para não ser surpreendido, Muricy? Ah, dá uma orientar os jogadores, respeitar o adversário, não se meter com o juiz e jogar o jogo. A gente tem que jogar o que a gente sabe jogar. Muricy Ramalho, que tenta o seu terceiro título paulista, foi campeão com o São Caetano em 2004, com o Santos no ano passado. Muricy Ramalho, que é tricampeão brasileiro pelo São Paulo e tem mais um título ainda conquistado pelo Fluminense e o título da Libertadores do ano passado. O torcedor do Santos lota o Morumbi. Está bonito o Morumbi. São mais de 50 mil pessoas. Vai começar o jogo aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. A saída pertence ao time do Santos. Como vai se comportar o Guarani? O Santos vai dar show. O campeonato paulista será decidido a partir de agora. Bola em jogo para você ligado na Globo com a saída do Santos. E vai para a primeira tentativa ofensiva com o Henrique Elano. Belo toque do Elano. Chegou dividindo, batendo na bola. O Bruno Everton Páscoa. O arremesso lateral é para a equipe do Guarani. A bola bateu no Henrique antes de sair. A defesa do Guarani tem problema para ligar o ataque porque o Santos saiu para marcar. A tentativa era com o Fabinho. Foi uma bola ruim para ele dominar. O arremesso lateral é para o Henrique agora. Se aproxima ali o Allan Kardec. Deu um passe de futebol aí para o Arouca. O chapéu e a falta cometida pelo Everton. Passou o pé no Arouca. Um dos principais jogadores deste Santos. Sem dúvida o Arouca. Aí o Edu Tracena recebendo. Capitão do time. Esperando, quem sabe, a hora de levantar a taça daqui a pouco. O Neymar recebe a primeira. Vai para cima. O torcedor se agita. Boa bola para o Elano. Saiu na cara do gol. Fez o cruzamento para o Allan Kardec. Para o gol! Allan Kardec do Santos! Na primeira jogada ofensiva do Santos. Neymar deixa o Elano na cara do gol. Sem ser fome, ele rolou. Allan Kardec se estica todo para fazer o gol. Está aí o Neymar, que é artilheiro, sabe passar. Elano bateu de primeira. Kardec se jogou e a bola vai para o fundo do gol. Allan Kardec, camisa 9. Abre o placar para o time do Santos. Allan Kardec tem 9 gols na temporada. É o vice-artilheiro do Santos. Abre o placar o time do Santos. E o Guarani, que já tinha uma banheira de gelo para escapar e tentar se aquecer. No primeiro ataque do time do Santos. São 2 minutos agora. Allan Kardec faz de 1 a 0. É difícil segurar, Casagrande. É ruim de segurar. É difícil. O time do Santos tem muita mobilidade. É um time muito bom. Você vê a enfiada de bola no Neymar. Foi fantástico. No meio de 4 ou 5 jogadores do Guarani, ele viu o corredor na entrada do Elano. O Elano não foi fome. Allan Kardec fez o gol. No minuto já aconteceu aquilo que todo mundo estava esperando, né? O Santos. Aí o Fabinho tenta responder pelo time do Guarani. E eu ia perguntar para você assim, como é que o Guarani precisa? O que vai fazer? Sair matando? Atacar? Jogar? Um monte de bola lá para dentro da área. Agora tudo que pensou já está mais difícil. E o Neymar está em posição legal. Recebeu esse lançamento. Vai para dentro do gol. Segurou. Contra a marcação. Encarou o Bruno. Foi para o fundo. Faz o passe para dentro da área. Segurou de novo. Deu mais um drible na hora do cruzamento. Ele é um espetáculo. E a torcida do Santos vai ter 90 minutos para festejar, para gritar, para cantar no Morumbi. O Guarani tenta. Bruno Mendes. Bateu para o gol. Bateu para fora. E o gol do Santos, Gaciba. A posição do Elano era boa. A do Allan Kardec também era, né? Olha o corte que ele deu no Bruno antes de fazer o cruzamento. Olha aí, Gaciba. Não, o gol é legal. Aí a gente vê que o Elano está atrás da linha do penúltimo defensor. E posteriormente a gente vai ver que o Allan Kardec... Esse que era o lance. É. Está atrás da linha da bola. Ou seja, estando atrás da linha da bola, não existe impedimento no momento do passe do Elano. É bem, um detalhe desse gol é que o Elano, que é o cobrador de faltas, ia bater a falta que acabou depois da jogada original no gol. E o Muricy dessa vez pediu para que ele fosse para a área. Ele acabou funcionando. No placar somado, está 4 a 0 para o time do Santos. Detalhe, né? A 31ª partida do Santos esse ano. Gols em todas elas, né? Era a primeira preocupação do Vadão. Vem aí o Danilo Sacramento levando o Guarani, tentando chegar. O cruzamento do Rafael, pegou, largou! Fabinho! Gol! Fabinho! Do Guarani! Empata o jogo e vem cheio de vibração o Fabinho! Bola bem lançada pelo Domingos. Danilo Sacramento foi para a linha de fundo. Bateu fechado. Falhou, Rafael. Fabinho estava esperto em mandar para o fundo do gol. Empata o jogo o Guarani. O Fabinho fez o gol, voltou, chamando todo mundo para o jogo. Viva o Vadão! É isso! O Guarani! Se sobrar a chance, ele vai fazer os gols que precisa para tentar ser campeão. Mas é claro, quer fazer um jogo de igual. Não quer tomar outra goleada. Não quer perder o jogo. E consegue o empate. E mal ou bem. Decidido ou não o campeonato, ou muito perto da decisão. Cinco minutos, um a um, está bom demais. É, e se tem uma coisa assim que é bom para o lado do Guarani, que essa turma tem que ser forte, que o Santos tem que ter ganhado por 2 a 0 para o jogo, é que você pode, gente, você vai e faz o jogo. Se você tomar quatro, cinco, é normal. Quase todo mundo toma. Você pode conseguir ganhar o jogo. E, de repente, por acaso, você pode ter que conseguir os gols que você precisa. É jogar relaxado, sem se preocupar. O Mauro falou dos gols do Santos no ano. 76 gols na temporada com esse marcado. Esse é o trigésimo primeiro jogo. 76 gols o time do Santos já fez. Com algumas goleadas como a de quinta-feira contra o Bolívar pela Libertadores. Por 8 a 0. Corre Juan. Evita a saída. Mas acabou deixando a bola para Medina. Time do Guarani tenta. Neymar foi lá, dividiu, tomou. Escapou do Medina. O Juan está aberto, ele preferiu ir sozinho. Agora a bola se enroscou. Recupera o Juan. Tentou o passe. O juiz está dando a falta. E acho que está dando o pênalti. Me parece ter sido dentro da área. O desvio. O Domingos está dizendo que foi fora. Paulo César vem para dentro da área. Penalidade máxima para o Santos. No passe do Juan, houve o desvio com a mão. É, e foi totalmente dentro da área, Gacipo. Sim, dentro da área. Mas o fato que a gente tem que observar é a questão. A bola é jogada contra a mão do jogador, numa distância muito próxima. Você não daria pênalti. Eu não marcaria pênalti. Na minha, na verdade, essa bola bate no braço. O jogador está até com o braço encolhido. Ele puxa, né? Em movimento de retrair para não conseguir tocar a bola, para tentar tirar esse braço da bola. E a distância da bola para o braço do jogador é muito próxima. Eu, particularmente, não marcaria. A inflação foi dentro da área. Foi o toque do Juan, a bola no braço do Fábio Bahia. O Emerson está dizendo exatamente isso. O braço está perto do corpo. Ele puxa, realmente, o braço para evitar. O Neymar conversa, acaricia, dá até um beijinho na bola. Ele falou outro dia, né? Eu amo a bola e trato dela com carinho. Por isso que ela é legal comigo. E ele vai para a cobrança do pênalti. Pode marcar o 19º gol dele no campeonato. O 26º da temporada. Neymar com o Domingos na orelha. No gol, Emerson. Com 8 minutos, já pode sair o terceiro gol da decisiva do Paulistão. Autoriza Paulo César Oliveira. Antes vai dar uma broca no goleiro que está saindo. O goleiro tem que esperar a cobrança. Em cima da linha do gol. Não pode sair. A gente sabe que ele não pode sair antes da batida. Mas também não pode ficar fora e voltar lá para esperar a cobrança. Faz lógico a sua pressão. Tenta tirar a concentração. A torcida do Santos canta. O árbitro autoriza. Neymar parte. De pé direito a cobrança. Ele foi para ela. Bateu na bola. Para o gol. Neymar. Do Santos. Com coração e com beijinho para a mamãe. Tinha prometido fazer um gol para a mamãe. Está aí o gol de Neymar. O gol de pênalti. Sem chance para o goleiro. Bateu alto. Bateu bem no canto. No ângulo praticamente. O Santos está na frente outra vez. Vibra Muricy. Vibram todas as gerações de Santistas. 19 gols. O artilheiro do Campeonato Paulista. 26 na temporada. E vai subindo ali no ranking de goleadores do Santos. Como se sabe. Já é o maior artilheiro da história do Santos. Depois da parada de Pelé. Menos de 10 minutos. 3 gols na decisão. 2 a 1 para o Santos. E o Guarani vai com o Fabinho. A vantagem é mesmo um jogo solto. Um jogo leve. Tem o título. Tem o compromisso pelo campeonato. Tem o Guarani tentando ainda alguma coisa. Mas é um jogo leve. Apesar de decisivo. Nas divididas a bola sai uma remessão do Santos. Ô Caio Ribeiro. Tá vendo o jogo aí de baixo. Pertinho do campo. Como é que você tá vendo esses... Tá vendo bem os primeiros 10 minutos. Né Caio? Ah jogo super bom. É uma característica do Guarani. Durante todo o campeonato. Não é um time que joga fechadinho. Explorando contra-ataque. É um time que realmente vai pra cima. Respeita. O Santos é superior. Mas o Guarani também entrou pra jogar a bola. Vendo aí de perto os caras chegam mais fortes do que chegava no teu tempo cara. Não. O jogo tá bem jogado. Não teve nenhuma entrada maldosa ainda. Não é nem não. Não é chegando no putapé. É a rapidez da chegada. Sabe o que me chama a atenção? O Neymar. Ele tá sempre um segundo na frente dos outros. E vendo de pertinho é diferente né. Olha lá. Chegou. Já chegou driblando. Deixou pra trás o Everton. Abre pela direita o Elano. Ele preferiu tocar no meio. Agora deu uma pequena inventada. O Muricy queria a falta dele. O Muricy não gostou da presença do Caio aqui não. Viu Kleber? Por que hein? Ah quando viu falou mais um pra me cornetar aqui de pertinho. Vou lá pro outro lado. Mas aí de pertinho ele pode ouvir a cornetagem. A vantagem é essa. Pode ouvir. O Muricy que você trabalhou... É pública né. É pública. Você trabalhou com ele né Caio? Naquele expressinho de São Paulo. Ele era técnico não. Aí é um baita treinador. E muito mais calmo do que na minha época. Mas joga junto o tempo todo. Quando teve o lance do gol que o Mauro chamou atenção né. O Erlano ia bater a bola. Ele pediu pro Erlano sair. E mesmo com o Santos em posse de bola. Ele sempre procura orientar o sistema defensivo. Aí vem embora o time do Santos com o Ganso. Segurou. Prendeu. O time do Guarani marca forte. O time do Guarani. Tá jogando o jogo. Aí o Ganso veio firme também na disputa com o Fábio Bahia. Chega a rua e o Santos recupera. E o torcedor gosta da disposição. Não tem essa de placar definido. Todo mundo decidido em cada lance. Recebe o Erlano. Toca pro Neymar. Chegou. Tentou o drible. Em cima do Danilo Sacramento. O jogador do Guarani foi bem. Tomou a bola dele. Danilo toca pro Fabinho. Vai pra cima do Arouca. Bota pra correr. Firme o Arouca outra vez. Cléber. Oi. Chama atenção né. A reclamação do Vadão na hora do pênalti. Porque ele falou de um lance do primeiro jogo. Um lance do Duval na área. Ele falou. Foi igual do Duval. E agora ele deu pênalti pra gente. Ele não deu. Outra arbitragem. Outro jogo. Completamente diferente. A diferença é que era árbitro diferente né. Lá era o Wilson Semelio. Vem embora pro time do Santos. O Ibsen tomou a bola. Jogou no Neymar. Encara a marcação do Domingos. Tocou a bola pro Alain Kardec. Ela achou seu terceiro gol. Ele bateu pro gol. Emerson saiu. A bola desviada. Vai embora pela linha de fundo. Quando ela escapou. Esse domínio do Alain Kardec. Deu a chance da defesa do Guarani chegar e tirar. Se ele domina e bota pra frente. Ia ser mais difícil. E o torcedor poderia ter comemorado mais um gol. Vai pra cobrança de escanteio Melano. Chega ali perto da torcida. Também recebe o apoio. O Morumbi. Pra quem podia imaginar o Morumbi com menos gente. Por causa do placar da semana passada. Torcedor do Santos comprou 50 mil ingressos. Que foram disponíveis. Bola pra área. Emerson um soco na bola. Chega a Gansu. Toca pra Henrique. Resolveu meter a bola dentro da área. A cabeçada do Durval. Tava muito longe. Pegou o Emerson. Do opo. A gente se liga em você. Amarok. A força da inteligência. Vem pro jogo o time do Guarani. Sai o Bruno Pérez lá pela direita. Tava dando no meio com o Fábio Bahia. O Medina encostou pra receber a bola. E o Fábio acabou metendo mais na frente pro Bruno. E não deve nem ter visto a bola sair do pé do Fábio. O Medina bem provável estava entre os dois. Vem com uma beleza pro time do Santos cobrar. Vem o Santos de Gansu pra Neymar. Outra vez o Gansu. Recebe Juan. Alain Kadek trabalha com o Juan. O time do Guarani agora recua. O Santos vai trabalhando bola. Volta na mazaga pra Durval. Com o Edu Dracena. E mais atrás ainda pro Rafael. Acredite se quiser. Uma mulher que anda sobre a água e nunca afunda. E ela só veste um simples maiô. É a atração aquática que abre o Domingão do Faustão. Logo depois do futebol, o Fausto Silva, o Domingão. E esta atração aquática. Uma mulher que anda sobre a água. Já já no Domingão do Faustão. Vem o time do Guarani. Fábio Bahia recebeu do Medina e trabalha na direita com o Bruno Pérez. De novo o Fábio. Sai pra jogar pelo meio o Bruno Recife. Toca com o Danilo Sacramento. A movimentação do Fabinho. Em cima dele está o Edu Dracena. Deu o bote e mandou pra fora. Revelado pelo Guarani. Foi jogar no Fenerbahçe da Turquia. Voltou pro Santos. E tem aí... Erguido troféus como capitão do Santos. Paulista, Copa do Brasil, a Libertadores. E hoje pode levantar mais um. Pobre escanteio, Danilo Sacramento. O Alain Kardec tirou. A bola não ganhou distância à sua altura. Ele próprio dá mais uma cabeçada jogando a bola pra fora. E o Vadão aqui na beira do campo conversa com o Fábio Bahia. Manda o Guarani pro campo de ataque. O Guarani tá jogando o jogo. Tá procurando, pelo menos, terminar o campeonato com uma vitória. Manda o Guarani pro ataque, mas o tempo inteiro se preocupa com a parte defensiva e com o Neymar. Olha aí o Fabinho. Recebeu, botou a bola dentro da área. Errou o Durval, chegou a Medina. Gol! Medina! Do Guarani! Empata o jogo. Bruno Mendes fez o gol. Bruno Mendes fez o gol. Era o Bruno Mendes que tava ali colocado dentro da área. Na jogada feita pelo Fabinho. Fabinho conseguiu driblar. O Durval errou. Quem chegou foi o Bruno Mendes. E mandou pro fundo do gol. Tá aí o lance do Fabinho. É perigoso, Fabinho. Veja como o Durval tenta tirar e erra. E Bruno Mendes não, Medina. Manda pro fundo do gol. Camisa 9, Bruno Mendes. O artilheiro, revelação do Guarani. Marca o quarto gol dele no campeonato. O Guarani empata de novo o jogo com o Bruno Mendes. Tudo igual, 2x2. Foram duas falhas da defesa do Santos. Uma do Rafael e uma do Durval. Mas o legal é o Guarani jogar pra não perder o jogo. Jogar pra tentar sair do campeonato, independentemente aí do título, com uma vitória, com um grande resultado. É, o que chama a atenção é exatamente isso que você falou. São duas falhas. Falhas grotescas. Uma do Durval e uma do Rafael. Que parecem ser um pouco de falta de concentração. Típica falha de você estar relaxado. De você estar com a absoluta certeza que vai fazer direito. O Rafael foi seguro que a defendeu. A bola muito fácil, devagar. E soltou. E o Durval errou a bola. E ia rebater, né? Ia rebater. Então, pra mim, tá parecendo um pouco de relaxamento, um pouco de falha de concentração. Que é até normal. Dezoito minutos e meio, dois a dois, no placar do Morumbi. Aí o Santos vem de novo com o Arouca e Ganso. Recebe Neymar. Pra cima do Bruno Pérez. Tentou e não conseguiu levar pro fundo. Torcida do Santos grita pro Vamos Sertri. Bola dividida, dividida forte entre o Bruno Recife e o Henrique. Ela sobrou pro time do Guarani. Segura o Fabinho. Disparou o Danilo Sacramento. A bola do Fabinho foi forte demais. E ela foi pra fora. Edu Dracena faz o passe buscando o Alan Kardec. Revertou o passe com a recupera pelo time do Guarani. Bruno Recife gira na frente do Elano. Agora ela chega no Fabinho. Foi derrubado. Pelo Brasil, as decisões, os gols vão saindo, os campeonatos estaduais. Bahia 1, vitória 1. Continua tudo igual lá na Bahia. 1 a 1. O Esporte e o Santa Cruz também vão empatando. 1 a 1. Os dois primeiros jogos foram resultados de empate também. O Atlético Goianiense vai fazendo 1 a 0 no Goiás. Primeiro jogo empatou. Uma confusão enorme na pequena torcida do Guarani. Entre eles mesmo, Mauro? A polícia. Depois do gol, provocaram os santistas. A polícia foi lá, queria prender um torcedor. Aí os outros não queriam sair. Isso aí, a confusão foi com a polícia. O torcedor do Guarani está nessa parte aqui que a gente vê, como se estivesse aqui em... Como se estivesse não, né? Está colocada mais aqui do lado das cabines, acima das cabines de transmissão de televisão. Embora o time do Guarani com o Bruno Pérez. Encara a marcação do Juan. Tocou para o Bruno Mendes. Chegou firme tirando a bola. O Juan. Alain Kardec e Neymar marcaram para o Santos. Fabinho e Bruno Mendes para o Guarani. Mais um arremesso para a equipe de Campinas. Vai jogar lá dentro da área, o Bruno? O Durval está na marcação do Bruno. Conseguiu tirar a defesa. Voltou. É outra vez do Guarani. Começa com Everton Páscoa. Jogou o André Leone, o zagueiro para a área. Olha o Bruno, botou na frente. Ficou no chão. O Vadão quer pênalti. O atacante do Guarani quer pênalti. O Paulo César não deu pênalti. O Neymar. O Neymar. Sai tocando o time do Santos. De Ibsen para Allan Kardec. De primeira para o Arouca. Abriu o Elano. Para a esquerda, o Neymar. O Neymar e Allan Kardec chegam na área. E o Arouca também. O Elano bateu cruzado. A bola passou pelo Neymar. Passou pelo Arouca. O Kardec foi embora pela linha de fundo. A bola passou pelo Neymar e não conseguiu desviar. The Ultimate Fighter. Agora vamos. Veio o lance. O que você achou da Silva? Não, na verdade não. Quando matou no peito, o jogador Guarani, Bruno, acabou adiantando. A mão, a mão no ombro. Mas não chega a puxar. Tem um contato com o ombro. Mas na verdade não chega a ter esse puxar para desequilibrar. Até porque sem puxar, teria que cair para trás não para frente. Embora de novo o Guarani, como o Bruno Pérez. Botou na frente. Chegou rasgando, tirando Duval. Não conseguiu ficar com a bola o Juan. Outra vez chegou firme o Duval. Dessa vez foi enganado. Cruzamento para o Fabinho. Matou no peito. Dominou o bandeira tapada do jogo. Marcou do impedimento. Marcou o Vicente Romano Neto. A posição irregular do Fabinho. Parou o ataque do Guarani. Ele estava adiantado mesmo. É o Ultimate Fighter em busca de campeões. Hoje, depois do Fantástico Globo. A gente se liga e você. Coca-Cola zero. Quanto mais zero, melhor. Começa a batireta. Para o goleiro Emerson. Vai começar a trabalhar o jogo. O time do Guarani no campo de defesa. Foi. É o zagueiro Domingos. E isso é importante, né, Caio? Tem um cara mesmo que faz as vezes do técnico. Às vezes o técnico está longe, né? Domingos, que na semana passada fez apenas uma falta durante todo o jogo do Guarani e Santos. Falta que não foi nem cobrada, né? Porque foi o último lance do jogo. Ele fez a falta, o juiz apitou e acabou o jogo. Você viu ali o Oswaldo Alvarez. O técnico do time do Guarani, acompanhando mais um ataque da sua equipe, trouxe para dentro o Bruno Pérez, bateu para o gol e bateu para fora. O Vadão apareceu muito bem em 92, há exatos 20 anos, né? No Mojimirim, fazendo aquele carrossel do Mojimirim. Um time com três zagueiros, dois alas que atacavam bastante. Depois passou por equipes grandes. Passou pelo Atlético Paranaense, passou por São Paulo, Corinthians. Agora, volta a ter um grande trabalho com o Guarani, levando a equipe de Campinas à decisão do Campeonato Paulista. O Guarani que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Semana que vem, começa o Campeonato Brasileiro. 20 times na Série B, 20 times na Série A. A briga pelo título, as vagas na Libertadores. Fábio Bahia, tirou o Marouca. Não pegou bem na bola de novo o Durval. Medudraçana tentou corrigir, ela voltou para o Everton Páscoa. Estava apertado, perdeu a bola. Juan está impedido da bola, o Neymar. Fala aí, Neymar, o torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet. Claro que quer saber muito sobre Neymar. O Willian, que está em Anadia, em Alagoas. O Neymar vai conseguir superar os números do Pelé. O Pelé tem 1.200 gols. Ele depende dos gols, tem alguns. Pois é. Quando conseguir chegar perto, tem outros que são impossíveis. Quais números você acha que dá para chegar perto? Tricampeão Paulista. Tricampeão Paulista, chegar a disputar... Duas Libertadores. Chegar a disputar três, quatro, com a do mundo, pela idade que ele tem agora, para ter o recorde de gols do Pelé no Santos, que é difícil. Olha aí, o Ibsen. Boa jogada do Willian, de novo com o Ibsen. O Neymar está com 20 anos de idade. Claro que o Pelé... O Pelé jogou quatro Copas do Mundo, né? O problema para quem quer igualar é que jogou quatro e ganhou três, né? Esse, então, tem alguns números que não dá. Que é complicado. Esse é um. Meter mais de 1.212 é difícil. No Santos mesmo. Ele fez mais de mil gols com a camisa do Santos. 1.091. É complicado. Agora, jogar quatro Copas do Mundo, de repente, ajudar o Santos numa segunda conquista de Libertadores. Esses são números absolutamente possíveis. E o que parece... Saiu jogando mal o Bruno Pérez. Daqui a pouco eu peço para o Caio também dar a opinião dele. Gol, a bola do Elano para o Neymar. Tem a chance de bater para o gol. Pega Emerson. Gol, golão do Elano para o Neymar. Parece que começa de novo a jogar o futebol que sabe o Elano. E o Neymar se machucou na hora de bater. Saiu mal o time do Guarani. Brinho Recife deu de graça para o Alain Kardec. Ele e o Ganso. Ibsen com Arouca. Ganso recebe mais uma. O Neymar se aproxima. Abriu lá na esquerda o Juan. Antes a bola passa pelo Durval. Mais gols em decisões estaduais. Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Com os placares movimentados. O Caxias faz 1 a 0 no Inter. É campeão com esse resultado o Caxias. E o Atlético abre o placar contra o América. Também vai com esse resultado. Conquistando o título de campeão mineiro. Aqui 2 a 2. Com quase 28. Ibsen. Boa arrancada do Ibsen. Mais um bom drible. Deixou para trás o Everton. Chega no fundo. Alain Kardec Neymar espera dentro da área. Ele preferiu fazer o passe para o Juan. Agora sim o cruzamento. O Emerson vai lá em cima. Globo. A gente se liga em você. Itaú apoia a evolução da sua empresa. E o Guarani com o Bruno. O que parece claro, né Caio? É que, de novo, sem comparar jogador. A importância que o Pelé tinha para o time do Santos. De ser o cara do time. E ele era o cara do futebol no mundo. O Neymar tem essa importância hoje. E pode alcançar patamares, né? Dentro das possibilidades. Dentro da proporção de cada um. Muito grandes mesmo jogando bola. É impressionante o carisma desse jogador. É um clássico que vem amadurecendo muito rápido. Acho que nos números do Pelé ninguém nunca vai chegar. Mas no coração do Santista, com certeza, ele já ocupou o seu espaço. O que é mais difícil de ver aí debaixo, Caio? Eu acho que o desenho tático. É super interessante você ver a conversa entre os jogadores, né? A comunicação até próprio com o Muricy, com o Vandão. A forma como eles se posicionam de acordo com aquilo que o técnico pede. Agora, o desenho tático, com certeza, de cima é um pouco mais fácil. A bola foi lançada para dentro da área, buscando o Fabinho. Conseguiu fazer o corte o Henrique e jogou a bola para o escanteio. O Fabio Bahia conversou com o Domingos. Agora, a distância, houve o Vandão. Domingos foi lá para a área e o Guarani bate o escanteio curto. Recebeu de novo o Fabinho. A posição dele é boa. Vai para cima do Elano. Tentou levar para o fundo. Foi apenas o tiro de metáfora. Cléber, uma diferença de comportamento que a gente pode observar é que contam aqueles jogadores que atuaram com o Pelé que quando ele chegava, ia para o vestiário, deitava, às vezes até dormia. Todo mundo dizia, estamos tranquilos, vamos ganhar hoje, deixa ele aí tranquilo. Com o Neymar deve acontecer o contrário. Ele chega dançando, pulando e os jogadores dizem, hoje o jogo é nosso. Hoje, por exemplo, ele ficou 15 minutos para descer do ônibus. Todos já tinham descido. Quando eu olhei, ele estava dançando. Aí vem embora o time do Guarani com o Danilo. Dividida e a bola para fora. Depois do futebol, Fausto Silva apresenta as atrações do Domingão e na sequência tem o Fantástico. E hoje o Fantástico mostra fatos novos daquele caso de chantagem contra a atriz Carolina Dickmann. No caso do hacker que tirou fotos do computador dela e acabou botando na grande rede, o Fantástico vai mostrar novos fatos, novas informações sobre este caso envolvendo a atriz Carolina Dickmann. O Fantástico começa logo depois do Domingão. Fábio. Tá para piscar, Fábio Bahia. Bateu para o gol, bateu por cima. Tá agradável o jogo, né, casa? O jogo tá bom. Tá corrido, técnico, aberto, poucas faltas. O Santos já com a vantagem de 3 a 0 No semana passada, o Guarari pelo seu lado Também tem muita responsabilidade Leve, o jogo está bem aberto Um jogo de apenas O Casa falou de poucas faltas, Gaciba Oito faltas no jogo É, acredito que tenhamos oito faltas É um jogo muito tranquilo, disponível Um jogo disputado com respeito Acima de tudo pelos dois lados São 32 minutos Chegou batendo uma bola Bruno Pérez Bruno Recife tentou recuperar pelo time do Guarari Quem bateu foi o Everton O Fabinho é ligeiro, mas a bola foi esticada demais O Edu Tracena chegou antes E manda pra fora É, o pessoal bota o Fabinho pra correr Tem que respirar fundo mesmo Danilo Sacramento Olha o Fabinho aí Bom o passe, Bruno Tentou limpar, bateu pro Comedino Pega o goleiro Bruno do repote Rafael O Medini encheu o pé O Rafael largou E o Bruno perdeu a oportunidade De botar o Guarari na frente E trabalhou bem Desde o lateral Cobrado pelo Bruno Recife Danilo Sacramento Fabinho O Rafael fez uma defesa Até difícil Mas ela voltou pra cabeçada Do Bruno Mendes E aí ele não pegou bem na bola Pegou fraco Deu tempo da recuperação do Rafael Fábio Bahia Posição boa do Fabinho Ele dá trabalho É enjoado Vai pra cima Agora o Henrique chegou Limpo na bola E na sequência Tomou uma falta Que evidente Vai render um cartão amarelo Para o Bruno Recife Pela falta que fez Cartão bem aplicado Na verdade ele desmonta o contra-ataque Ele vai somente no corpo do jogador Com esse intuito Realmente de parar a jogada Bem aplicado com o Bruno Recife Primeiro cartão amarelo do jogo Olha O técnico Essa câmera tá calando Tá bem atrás do Muricina É assim que o técnico vê o jogo Esse é o plano Com essa dificuldade Olha a briga do Bruno Chegou a Arouca E a falta foi marcada O Arouca dividiu O juiz entendeu Que ele pegou pesado E acabou Fazendo uma falta dura O Muricina O Muricina não concordou muito com a falta Tá vendo Ele virando Ele ficando de frente Pro lance É assim que vê Não é fácil não O que cai fora da visão Claro que A experiência O tempo que os caras tem Na beira do campo Eles sabem exatamente Quem tá Fazendo direito E quem não tá Não dá pra ver o desenho tático O desenho do time Não dá pra ver Ele sabe né Ele sabe O desenho ele sabe 10 faltas no jogo Eram 8 Foi aquela do Bruno E essa do Arouca E é perigosa essa É bem perigosa É uma falta Frontal ao gol Tá vendo Ali pertinho 20 metros e 90 centímetros Do gol Pertinho da meia lua Na grande área O Guarani tem o Fabinho Tem o Danilo Sacramento O Bruno Recife também Vai pra lá A barreira do Santos Fica perto da marca De pênalti O Guarani tem a chance De fazer o terceiro gol O Rafael colocado Praticamente no meio Do gol O Rafael Parece ser mais complicado Pro goleiro Porque o atacante O batedor Tem os dois cantos Pra escolher Ao mesmo tempo Como ele fica no meio Do gol Ele tem mais chances De chegar numa bola Ele não tá nunca Num canto oposto Partiu o Danilo Bateu Bateu na barreira Tirou na sequência O Alain Kardec O Guarani tá reclamando De novo Dizendo que o desvio Pode ter sido na mão Vem direto pro Rafael O juiz Vai pegar uma falta Quando o Bruno Foi pra fazer o cruzamento Ó Essa é a bola Bateu no braço O Edu Dracena Pra cima Se não tivesse batido No braço Teria batido no corpo Essa é mais uma jogada Pra mim De bola na mão Não mão na bola Edu e Durval Tá bom ali E depois na sequência Ele deu o cartão amarão Pro Neymar Foi aquela falta Que o Neymar fez Em cima Do Bruno Pérez Quando o Bruno Já tava no cruzamento O Neymar pegou O cartão bem aplicado também Após o cruzamento O Neymar não conseguiu Frear o movimento O cartão bem aplicado E o Guarani vai meter Mais uma bola Lá pra dentro Da área do Santos Com o Fabinho Domingos foi pra lá O André Leone também O Everton Pasqua Que também Joga de cabeça Com eficiência A bola cruzada O desvio E ela passa muito perto Foi o Bruno que desviou A bola foi embora Pela linha de fundo Globo A gente se liga em você Johnson's Baby O melhor cuidado Para seu bebê O tiro de meta O partido pelo Rafael Foi desviado Pelo André Leone Voltou a bola No Allan Kardec De novo o André Leone Em cima dele Aroca Bom Neymar Desvio de cabeça Era Para o Elano A intenção Foi boa Kleber O Caio disse que Daí de cima Talvez não achasse Que o Neymar Mereceria esse amarelo Mas aqui debaixo Não teve dúvida nenhuma Quer dizer Estando mais perto Ele já teve uma outra impressão Que às vezes não se tem Daí de cima mesmo Mas eu estava te perguntando O jeito de chegar A rapidez Com que o cara chega O pé que sobra É outro É outro jogo Visto aí de perto É muito mais real E o Neymar No início da jogada Na hora que ele sai Para a bola Ele é puxado E aí ele fica com o bairro E acaba fazendo a falta de propósito Danilo Sacramento André Leone Fez o cruzamento Vem o Ibsen Chegou no Neymar Ele vai para cima Vai para a marcação O Domingos Neymar Deu uma gigada Chegou na área Freou O Domingos acompanhou E limpo Ganhou essa jogada Depois o Neymar Foi lá tirar a casquinha Eles são amigos Mas não vai dar moleza Um para o outro não No segundo drible Ela escapou Aí o Neymar Ficou bravo Porque entendeu Que o Domingos Deixou A mão no rosto dele E deu uma chegada Forte do Domingos Bola do Neymar Para o Alain Kardec Girou Pode até bater para o gol Errou o alvo Ela foi para fora No dia das mães O Domingão Do Faustão Também Vai tratar do assunto E com um apelo Muito importante De uma mãe No palco do Domingão Ela quer ajuda Para encontrar Dois filhos Que não vê Há 40 anos Prestação de serviço Daqui a pouco No Domingão Do Faustão Logo depois do futebol Torcida do Santos Não parou um minuto Só na festa Na cantoria Dois a dois No placar Ganhou o Everton Pass Com a boa bola dele Botou na frente Ficou no chão Pareceu que ele se jogou Foi a bronca Do Edu Dracena Tinha a mesma sensação A sua Paulo César De Oliveira Estava bem colocado Mandou seguir o jogo O Guarani vem de novo Bruno Recife Tentou o passe Para o Danilo Sacramento Aroca no corte Ipsom Está marcado o Ipsom Está bem apertado o Ipsom Ele conseguiu se virar E tocou no Aroca Ele se virou E só deve ter Aroca Se vira agora você Paulo Ganso O Ipsom 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 E o Neymar Os dois vão para a bola A mais para o Ipsom A intenção do Ipsom Pareceu mesmo Seu passe para o Juan Agora sim o Neymar Vai para cima do Bruno Bem na bola Travou na bola o Bruno O César está chegando Vendo ao vivo Pareceu na bola a trava E volta o Guarani Fábio Bahia Tocou agora no meio Saiu lá da área E veio jogar o Bruno Mendes Fábio Bahia de novo Para a direita Foi para lá o Danilo Eberton Quando bateu para o gol Já estava em cima do Urval E travou E agora a bola vai embora Pela linha de fundo O último toque foi Do jogador do Guarani Do Everton Páscoa Fica portanto O tiro de meta Para o time do Santos The Ultimate Fighter Em busca de campeões Hoje Depois do Fantástico Globo A gente se liga e você Brahma O sabor de ser Brameiro Embora o time do Santos O corte foi feito pelo André Leone Henrique Domingos O Alonso O Alonso Escutou duas vezes a bola Primeiro com o Domingos Depois com o Danilo Sacramento Conseguiu ganhar Aroca Vamos para quase 42 minutos Dois a dois Santos fez um a zero O Guarani empatou O Santos Ficou de novo na frente Do placar O Guarani foi buscar Igualdade outra vez Alan Kardec Fabinho Neymar E Bruno Mendes Os goleadores do jogo Henrique Fernando toca com o Ganso Vai começar de novo na zaga Que está sumindo do montei Obrigado Paulo Henrique Ganso Apareceu muito pouco Quase Quase não falou o nome dele Aí o Neymar Grande matada na bola do Rafael Passe para o Juan Olhou para dentro da área E o Neymar já chegou O cruzamento era para ele Foi lá em cima E pegou o Emerson Show do intervalo Além de mostrar os gols Tem alguns números do Neymar Bem interessantes Teve um torcedor que perguntou Exatamente sobre o número do Neymar A gente vai falar dos campeonatos estaduais Os gols As decisões Na Fórmula 1 Uma vitória Do Maldonado Do piloto da Williams Há oito anos a Williams não ganhava Mas durante a comemoração Houve um incêndio No box da Williams Inclusive com Mecânicos Feridos A gente vai ter as informações Com o Carlos Gil Direto De Barcelona No show do intervalo Agora o Guarani tem foto Para cobrar Ali o Sacramento Joga a bola para dentro Da área do Rafael O Juiz está marcando falta de ataque Globo A gente se liga em você Vivo Ilimitado De verdade Tem a maior cobertura Mais do que você esperava Pelo resultado da semana passada O primeiro tempo do jogo Casa Grande É um jogo solto Sem falta Mas esperava mais Do time do Santos Na realidade Vai chegando com o Neymar Dominou Bateu para o gol Bateu para fora Esperava mais Do time do Santos Eu achei o time do Santos Um pouco relaxado O Paulo Henrique Fora do primeiro tempo Quase não pegou a bola Quase não criou nada Agora o Guarani não O Guarani bem concentrado Bem focado Talvez acreditando Que possa Fazer os três gols Diferença Ou focado Mesmo por ser uma final Do que eu quero lá Como a motivação Para não perder pelo menos Para não perder pelo menos Está muito bem focado No jogo O Guarani Eu acho o Santos Um pouco dispersivo Aí o time do Guarani Tentando chegar Bruno Recife Fabinho Danilo Sacramento Boa antecipação do Juan Recebeu do Neymar Bota na frente O Bruno Pérez Já corre para Tentar parar o caminho Do Juan Tem que encarar dois E aí de baixo Caio A chegada A disputa O jogo O que é bom Para o técnico Está aí Por que eles Preferem Ficar embaixo Será que é a presença Física mesmo Caio É o que o Casa falou Eu acho que a grande Diferença do primeiro jogo É que no primeiro jogo O Guarani usou muito Lado direito Explorou pouco o Fabinho Que na minha opinião É o jogador mais perigoso Da equipe E pelo lado do Santos A gente não pode esquecer Que teve o compromisso Da Libertadores O Santos venceu Por 8 a 0 Fez um partidaço Mas sempre tem um desgaste Maior Do que quem folga No meio de semana Olha a bola lançada Para o cabo de ataque Do Santos Domingos no corte Vamos até 47 minutos Libertadores Que já tem no meio Da semana Jogo Os brasileiros O Fluminense Vai jogar com o Boca Juniors Primeiro jogo Na Argentina O Santos vai jogar Com o Vélez Sarsfield Também na Argentina Primeiro jogo E tem um espetacular Confronto Vasco e Corinthians Quarta-feira Primeiro jogo Em São Januário Segundo no Pacaembu Vasco e Corinthians É a briga Para chegar na semifinal Da Libertadores Começa a quarta-feira Aí vem de novo o time Do Guarami A posição é legal Pode pintar o terceiro Rafael Tirou a bola Do pé de Medina Fica a impressão Que o Medina Posição boa né Gacinho Espetacular A interpretação Do Vicente Romano Neto Parabéns Dava condição aqui O Henrique Aí parecia que o Medina Ficou naquela Chuto ou passo Demorou um pouquinho Deu tempo Para o goleiro abafar Quando passou O goleiro chegou E abafou Essa daí de baixo Cai Dá para você ver Exatamente o que O jogador poderia fazer Deveria ter feito É isso que eu ia chamar Atenção O Rafael foi muito feliz Na leitura da jogada Ele antecipou o cruzamento Mas tinham três caras Sozinho Medina delegrafou o passe Levou muito tempo Para definir a jogada É isso aí Ele delegrafou o passe Esse atraso Deu tempo Deu tempo do Rafael Entender o lance E pegar E o primeiro tempo Termina Dois para o Santos Dois para o Guarani Quatro gols Do primeiro tempo Da partida Que encerra O Campeonato Paulista De 2012 Claro que o Santos Que já tinha Uma ótima vantagem Agora mantém a mesma vantagem Numérica O Guarani ainda precisa De três gols Para provocar As penalidades máximas E com Um tempo a menos Intervalo do jogo O show do intervalo Começa Com o Mauro Naves E com o Bruno Lohanci Saber do Arouca Aqui Como ele analisou Esse ponto É mole Iam querer vir para cima Desde o começo Acho que começamos bem Infelizmente Alguns vacilos ali Deixamos eles fazerem Dois gols Mas com certeza O professor Muricy Vai corrigir no intervalo Porque a equipe Tem que mudar um pouquinho De postura É desplicência Ou o Guarani Está melhor do que Domingo passado Não, não é desplicência De maneira nenhuma A gente está esforçando O máximo Mas estamos tendo Bastante dificuldade Espero que no segundo tempo Possa ser melhor Podemos sair vitorioso Bruno Medina Esse último lance O que que aconteceu? Você viu chegar muito rápido O Rafael O que que você pensou? Eu dominei a bola ali Olhei para ele Eles saíram em cima Os companheiros estavam pedindo Eu toquei Mas infelizmente O Rafael saiu muito bem E pegou a bola Está bom o jogo para o Guarani? O jogo está bom Só que a gente Tem a oportunidade De fazer um gol Outro chute ali Que eu dei O Rafael fez uma ótima defesa O jogo está bom Vamos agora Em busca do resto do gol Obrigado a Medina Kleber Machado O otimismo do Medina A certeza No tornozelo Botou também A munheca E está mesmo Com o nome da mãe Escrito na chuteira Homenagem Adora Nadine O Guarani é o mesmo Também não mexeu Vai começar o segundo tempo O Neymar Já pronto ali também Para o início do segundo tempo E o Guarani vai movimentar a bola Nesta segunda etapa Bola em jogo Para você ligado na Globo Com Bruno Mendes E Fabinho Reiniciando a partida A decisão do Campeonato Paulista De 2012 Quatro finais consecutivas E a 45 minutos De comemorar o terceiro tricampeonato Da história dele Santos Futebol Clube No ano do centenário O Santos fez 100 anos Em abril E já pode Comemorar Na primeira competição Do ano do centenário O primeiro título Disputou ali no meio O Paulo Henrique Ganso A bola sobrou Para o Henrique O passe para Allan Kardec A bola era para o Neymar Foi mais para o Domingos Do que para o Neymar O Santos é de 14 de abril De 1912 Fez no mês passado 100 anos O Guarani também É um clube centenário O Guarani Futebol Clube Da cidade de Campinas Fez 101 anos No dia 2 de abril São dois times Dois clubes de abril É, começa o segundo tempo E o torcedor do Santos Volta a soltar a voz A subir o som Aqui no Morumi Bola lançada lá para o meio Do campo O arremesso natural vai ser cobrado Pelo Henrique O Neymar encostou Tenta chamar a atenção da defesa A bola vai para ele Daí chegando o Ganso A devolução para o Neymar Meio por baixo Para conseguir Fazer o corte O Fábio Bahia E o Fábio Bahia Pelo time do Guarani Fabinho De novo o Fábio Bahia Boa bola na esquerda Disparou Por lá Mas não conseguiu chegar O Bruno Recife A bola foi muito esticada Vai recuperar o Fábio Bahia No meio-campo do Guarani Ganhou do Ganso Tocou no Fabinho Saiu bem do Arouca O Bruno Recife Com o Danilo Sacramento Vai para dentro o Fabinho Aí o passe para o Bruno Para o Danilo Sacramento Acabou não sendo Muito bom E o recurso do meio Do Guarani Foi fazer falta Em cima do Henrique Sobrou uma conversa ali Do Paulo César de Oliveira Com o goleiro Rafael Olha como o Domingos Chama a atenção de todo mundo O Caio disse que é o grande Líder do time É o técnico do time Dentro do campo Estava chamando a atenção Ali do Bruno Pérez Porque o Neymar Fica flutuando ali Fica passeando Entre os dois Bruno Recife Tocou com o Fabinho O Guarani recupera Passa de bola Parece que o Domingos Também não fez falta Ainda hoje A gente falou tanto disso No último jogo Eu não anotei dessa vez Não lembro de nenhuma dele Fez uma Fez uma Recebo agora a informação De que fez uma falta Tá bom o Neymar Já tomou o amarelo Tá igual Neymar E vai embora Pro campo de ataque Fez o cruzamento Pro Alain Kardec André Leone Se antecipou Pra fazer o corte Vem Bruno Pérez O Vandão Pede o tempo inteiro Vambora Sai pro jogo Sai pro jogo Não há outra opção Não há outra opção Pro time do Guarani E aquele papo Pode até não Saber da dificuldade De meter 3-2 aqui Pra levar pros pênaltis Mas é claro Que ficaria Pelo menos Um sabor Mais agradável Se conseguir Ganhar o jogo Subiu Domingos Tirou do Alain Kardec Juan vai proteger Pra ganhar o arremesso lateral Garotinho Tá se divertindo Dançando no ritmo Da torcida No colo do pai Que é um objetivo Sempre citado Pela direção do Santos Pelo presidente Luiz Álvaro De aumentar a torcida De trazer Pra torcida do Santos Os jovens Que tão começando agora A gostar de futebol Alain Kardec Bola do Juan Pro Neymar Devolução pro Juan No meio Ganso Bateu pro gol Ela passa Vai embora Pela linha de fundo Pareceu Tem um desvio No meio do caminho É escanteio Não segura a vibração O torcedor do Santos Como só poderia acontecer Com a fase do time Com o título paulista Muito próximo Vai pra cobrança De escanteio Lá pelo lado direito O Elano Bem aberta A cobrança Subiu da cena Tocou pro gol Mandou pra fora E é muito por aí A formação De torcida A renovação Da torcida Claro que tem A passagem De pai pra filho Mas Um time Que conquista Títulos Que encanta Dentro do campo Ele tende a Trazer pra ele Os novos torcedores Claro Antigamente Tinha muito mais Influência da família Dos pais Quando não tinha Tanta visibilidade Assim Hoje em dia Com toda essa Visibilidade Que tem Cheio de garoto Com a camisa do Barcelona Do Milan Exatamente Um jogador como o Neymar Uma fase do Santos Vem passando Já há dois, três anos Não, dois, três anos não Desde 2000 Quando começou a fase Do Robinho O título de 2002 Do Diego Eu acho que aumentou A torcida do Santos E o Santos tem que aproveitar Isso mesmo Houve a falta Comitida pelo Medina Em cima do Juan Falando em times Da Europa Semana que vem Tem a grande final Sábado que vem A grande final Da Liga dos Campeões Da Europa O jogo vai ser em Munique No campo do Bayern E o Bayern de Munique Vai disputar o título Com o Chelsea Na Inglaterra O Globo vai mostrar Ao vivo A bola para O jogo pode esfriar De vez em quando O torcedor do Santos Não cessa O seu canto A sua comemoração O Bruno Recife Vai embora O time do Guarani O Fabinho Agora deu uma escapada Atrasou um pouquinho O lance Então voltou no Bruno Ainda bem o Everton Boa jogada do Fabinho Belo passe para o Everton Se manda o Camisa 5 Conseguiu driblar A sobrança do Bruno Recife Saiu da marcação Ia saiu da marcação Vem o carrinho do Ibson Conseguiu o Ibson Tocar na bola Ele tentou Dar a meia lua Mas o Ibson Ainda fez o desvio E o Guarani ganha esse canteio Fica esperto aí O Bruno Mendes Autor do segundo gol Do Guarani Esperando a bola Dentro da área O artilheiro do Guarani No campeonato É o Fumagalho Com nove gols Ele que está fora Da decisão Vem fechar a bola Firme Para fazer a defesa O Rafael O Fabinho Com sete gols É o vice-artilheiro do Guarani Para o Bruno Como a gente viu no primeiro tempo Matou quatro Pela equipe de campeões Foi mal o passe do Do Rafael O jogo chega a oito minutos Globo Agente se liga em você Amarok A força da inteligência Passou pelo Medina Chegou no Bruno Mendes De novo o Medina Foi derrubado pelo Durval Já caiu agarrando a bola É sempre perigoso Numa desce o Juiz do Mar Torcedor do Guarani Claro Deve estar satisfeitíssimo Com a campanha do time Com a decisão Com o bom desempenho do Guarani Foi o quarto colocado Na fase de classificação Passou pelo Palmeiras Passou pela ponte Um grande E o grande rival Para checar a decisão Com o Santos Vai fazendo um ótimo Campeonato Paulista O time do Guarani Bateu a falta do Danilo Sacramento Se tem desvio Complica a vida do goleiro Passou pelo Bruno Passou também pelo Dugracena Pegou o Rafael Foram 13 vitórias 3 empates E 6 derrotas Do Guarani Nas 22 partidas Disputadas até agora Marcou 33-12 Levou 25 Neymar queria a bola Para ele O Juiz Deu para o Guarani Movimenta Bruno Pérez Vem buscar o Fabinho Everton com o Bruno Aí para o Medina É para o Bruno Mendes correr Foi forte demais O passe Outra vez o Rafael Saiu para Fazer a defesa É com 9 Quase 10 minutos Casa Grande O Guarani precisaria ter Imposto um outro ritmo Ao jogo É, mas é complicado Ele correu bastante No primeiro tempo Eu acho que O azar do Guarani Ou a falha do Guarani Foi não ter terminado No primeiro tempo Ganhando o jogo Se termina Por 3 a 2 A coisa vai ser diferente O Neymar tomou Chega para lá Ficou no chão O Centro segue o jogo O Elano domina Está vendo que o Neymar Está machucado Ficou na dúvida Se joga a bola para fora ou não Agora vai jogar Com a mão na costela O Neymar Deve dar trombada com o Domingos A hora que ele deu o drible Puta Isso é falta É, é falta pelo fato Do Domingos Deslocar o corpo Em direção De uma linha Onde o Neymar Estava passando É falta Mas foi muito bem observada A vantagem A vantagem era clara Para o Santos Mas é uma pancada dura Você pega um cara forte Como o Domingos É uma pancada dura É, dói demais O Fluminense abre o placar No Engenhão Na decisão do Campeonato Carioca Um para o Fluminense Zero para o Botafogo O Fluminense que ganhou Por 4 a 1 Semana passada Fica mais perto ainda Do título De campeão do Rio de Janeiro O Fluminense que está Na Libertadores Vai pegar o Boca Juniors O primeiro na Argentina O segundo no Rio O Santos enfrenta o Vélez O primeiro na Argentina O segundo no Brasil E tem Vasco e Corinthians Quarta-feira em São Januário E depois na outra semana No Pacaembu O confronto brasileiro Agora vale vaga Na semifinal Da Libertadores 2012 Ibsen Recebeu o Alain Kardec Tocou com o Ganso No meio o Aroca Aí o Durval Com o Bruno Bem desvindo para a marcação O Alain Kardec Se movimentou bem O Santos toca a bola Do Ganso para o Ibsen De novo o Ganso Mais uma vez o Juan E o Santos não tem escondido Que depois Da derrota Do show que levou Do Barcelona Aprendeu O quanto precisa Tocar a bola O quanto precisa Trabalhar o lance E por exemplo Contra o Bolívar Fez 8-12 Não teve nenhum chuveirinho Para a área Nenhum cruzamento Foi tudo jogada Trabalhada É a lição Que aprendeu da derrota E tenta botar em prática Aí o Durval Rolou a bola para o Juan Limpo Trouxe por dentro Apareceu O Aroca na área Primeiro ela passou Pelo Aroca Kardec Conduía para o Neymar Bruno Pérez Se estica E joga pela linha de fundo Golso também Na final do campeonato De Santa Catarina Semana passada O Havaí ganhou bem Do Figueirense E faz 1x0 hoje Vai também Ficando muito perto Do título Santa Catarina Rio e São Paulo Apresentaram as decisões Com mais desequilíbrio Foi Muito Muito bom O desempenho Lá do O time do Figueirense Do Havaí Cobra escanteio Elano Subiu e tirou o Emerson Fabinho Antes O Henrique Não conseguiu Vietar saído o Juan Vamos ver o gol Do Fluminense O Rafael Boura O Fred está machucado O Rafael Boura Está jogando Como titular do Fluminense E aproveitou a jogada O Carlinhos Parece fazer o lance aqui E vai fazer o cruzamento Para o gol Do Rafael Boura 1x0 Para o Fluminense Contra o Botafogo No Engenhão Aqui no Morumbi Ataca o Guarani Comedina Acompanhado pelo Ibson Esquanteio E o canto de Tri Volta acentuado Pela torcida Do Santos Muito perto Do tricampeonato De repetir O Santos De Pelé E foi duas vezes Tricampeão Nos anos 60 Bateu o escanteio Danilo Bola na área Subiu e afastou Duda a cena O rebate é do Fabinho Ele caiu Queria a falta O juiz não entendeu Que o Ibson Devolou o Fabinho O contra-ataque Do Santos Com o Aroca Jogou para o Neymar Foi forte O passe do Aroca Deu o tempo Do goleiro Emerson Chegar Foi falta Do Fabinho Aqui na rancada Deu jogar Falta do Ibson Nele Achei que foi Empurrando as costas Do Fabinho Chegou mais uma vez Dentro da cena Aí o Fabinho É um dos mais Se não for Mais acionados Do Guarani Vai para cima Tenta Ginga Busca o lance O Fabinho Atacante Do time do Guarani Está com 28 anos O Fabinho Vai mexer o Guarani Vai para cima Vai para o jogo Max Pardalzinho O Camisa 17 Atacante No lugar do Medina Camisa 10 Um meio campo Que até chega no ataque Vai dar lugar A um atacante De fato Embora o time do Santos Dá uma segurada O Max Pardalzinho Aquele que não Teve uma passagem Nada brilhante Mas teve uma passagem Pelo Palmeiras Jogou no Goiás Jogou no Goiás Já no ano passado Tem só 24 anos Jogou no Morrinhos No Vila Nova No Palmeiras E no Goiás E no Goiás Antes de chegar O Guarani Então foi bom o lançamento Do Durval 15 minutos Vem aí agora então A alteração A saída do Medina E a entrada Do Max Hoje você vai saber Quem dança com quem Na dança dos famosos 2012 E o Brasil vai dançar Com os sucessos Do Sorriso Maroto O Faustão Chega logo depois Do Campeonato Paulista Logo depois do futebol Vem domingos O sol ambiente É o tempo todo Sem parar Da torcida do Santos Não saiu o público ainda Mas Anunciados 50 mil ingressos vendidos Para a torcida do Santos Antes do jogo 3.100 antecipadamente Também para a torcida do Guarani Que deve ter um pouco mais Deve ter pelo menos 55 mil pessoas Hoje no Morumbi O que é Certamente Um belíssimo público Para a decisão do campeonato Todo mundo fica na dúvida Quando Acontece uma decisão Sem um time grande Não tem dúvida Todo time Tem torcida Para encher Um grande estágio Como o Morumbi E o torcedor Na hora da comemoração Na hora do título Comparece Decisões entre grandes E pequenos Que tem sido até Constantes no futebol De São Paulo Em 2010 Teve a decisão Santos e Santo André Em 2008 O Palmeiras Jogou com a ponte O Santos Fez uma também Com o São Caetano Isso mais recentemente Além de Guarani e Corinthians São José e São Paulo Inter de Limeira e Palmeiras E as decisões Entre os times Que não são considerados Um dos quatro grandes Como São Caetano e Paulista Bragantino e Novo Horizontino Vamos caminhando Para os 18 minutos Do Morumbi Chegou mais forte agora O André Leone E derrubou O Alain Kardec Neymar Recebeu Mando a mano com o Bruno Levou para dentro da área Agora não foi no corpo O Domingos Tabela Neymar Juan Juan Neymar Neymar Juan Juan Uma para o gol Ela explodiu no Domingos Belo lance entre os dois Agora é a vez do Max Pardalzinho Tenta o Max arrancada Foi ganhando o Max Tocou no Bruno Posição legal Errou o Bruno no cruzamento Acabou jogando a bola em cima do Juan E já estava de volta ali Para fazer A marcação Depois de tocar para o Bruno O Max ficou na dividida Está sentindo Pé direito Do Max Acabou de entrar no jogo Foi a tentativa do Vadão De deixar o time mais ofensivo Com três atacantes Os jogadores do Santos também Estavam no aquecimento Agora estão voltando Para o banco de reservas O Santos não fez ainda Nenhuma operação E mesmo a semana passada Foi mexendo o time Já no finalzinho do jogo Regressou o Bruno Tocca a bola para o Bruno Mendes E o Rafael vai lá em cima Para ficar com a bola Globo A gente se liga em você Coca-Cola zero Quanto mais Melhor Vem embora o time do Guarani com Danilo Domingos com André Leone Algumas rodadas Começou a valer uma Votação Pelo Globosport.com Do cara do Paulistão O cara do Paulistão 2012 Quem é o cara? Três jogadores chegaram Às finais Paulinho do Corinthians Lucas do São Paulo Ali o Neymar E o Neymar do Santos Ali o endereço Globosport.com Barra SP Você ainda pode votar Até amanhã Tem tempo para votar Neymar Um dos possíveis Agora ele está reclamando Do Domingos Que o Domingo chegou Puxou Fez falta Na progresso lateral O Juan Tocou de novo No Neymar Ibsen recebeu Bola no meio Para o Aroca Vem o Fabinho Para marcar O Aroca Conseguiu proteger Se apresenta também O Henrique Devolução para o Aroca Vai para dentro Da área O Aroca Domingos saiu Na marcação Aroca rolou Para o Elano Cruzamento Em cima do Bruno Recife Voltou para o Aroca E o Domingos Tira mais um Esse meio campo Do Santos Aroca Ibsen Ganso E Elano Talvez na cabeça Do Muricy Pudesse ser Até o meio campo Titular Tem sido o Henrique Quando o Henrique Não joga o Adriano Claro que ele pensa No momento do Elano Que teve um momento Menos bom O Ibsen mesmo Deu uma variada Hoje ele está tendo A chance De usar esse meio campo Vem a cobrança De escanteio do Elano Ela vai sobrar Para o Neymar Matou no peito Limpou a jogada Levou para o fundo Ficou marcado Cruzamento para dentro Da pequena área Caiu e pegou o Henrique A questão é que Esse meio campo Pode não ser mais usado Não é Mauro Está muito perto Isso já não está certo O Ibsen de ir para o Flamengo E o Santos Poderia pegar o Galhar Do lateral direito E o David Braz Aquele que jogou no Palmeiras E está no Flamengo É exatamente O Santos chegou a falar No Adrian Mas o Flamengo Não 15 E agora Não bateram o martelo ainda Mas é muito possível Que o Santos Aceite sim essa oferta Eu só comentava com o Caio Vamos ver esse ataque Ataque do Max Rafael Hesitou um pouquinho Mas saiu Ficou para ver É o que andaram Noticiando Que pudesse ser O último jogo Hoje do Ibsen Eu até comentava com o Caio Não acredito Que antes de terminar A Libertadores O Santos Vai concretizar Essa transação Ele é um jogador importante Está sempre entrando Tem essa também E não vai poder A não ser que Espere A semifinal Que ainda parece Pode fazer Inscrição nova Mas os jogadores Do Flamengo Já jogaram Esses não podem Já jogaram A Libertadores Então seria mais interessante Mesmo manter O Ibsen Até o fim Da participação Na Libertadores Foi falta Do Fábio Bahia Um cutucão Ali no Paulo Henrique Ganso Mais resultados Atualizados Para você Das decisões estaduais Você está acompanhando A decisão do Paulista E está torcendo Lá no Rio Grande do Sul Internacional Empatou 1 a 1 Com o Caxias O Vitória Virou para cima Do Bahia Bahia 2 Vitória 3 O Havaí aumenta Contra o Figueirense 2 a 0 Com esses resultados Internacional Vitória E Havaí Vão sendo campeões Empate vai para os pênaltis Lá no Rio Grande do Sul Foi Primeiro jogo Empatou Se não está empatando Iria para as penalidades máximas Bola lançada Para o campo de ataque Do Guarani Não chegou Edu Dracena Cortou Edu de novo Boa Neymar Deixou a mala passar A intenção Era a chegada Do Elano Dividiu Ganhou O Ganso Neymar Rolou Para o Elano Para bater Para o gol É o Wilson É verdade que o Allan Kardec Estava em ótima situação Ele podia ter feito Como fez contra o Bolívar E deu um passe lindo Para o Borges fazer o gol Mas ele tinha Toda a condição mesmo De finalizar E o goleiro pegou bem Max foi derrubado Pelo Juan Ô Caio Está vendo o jogo Aí no segundo tempo Está igual A visão está igual Caio Ou quando está escurecendo Ficou mais difícil Não Está igual Está igual Super movimentado O Santos nesse momento Voltou melhor do que o Guarani Aquela trombada Que o Domingos Deu no Neymar Dói mais Vendo de perto Acontece Faz parte O Domingos Acho que ele tem a fama Mas olhando aqui de perto Ele não é um jogador violento Está bem Não está fazendo nada De errado não Tem proposta Para permanecer no Guarani Já tem a proposta real Mas também Fluminense e Flamengo Pensando no Domingos Olha aí Bom campeonato Cabeça no lugar As propostas Aparecem Outra cobrança de falta O time do Guarani Com o Danilo Sacramento E o Domingos Está lá na área Esperando Também o André Leone É para o Domingos A bola Rafael caiu Largou Tirou O Durval Essa bola Para o goleiro Nunca é demais É um veneno Para o goleiro Outro cruzamento Para a área Subiu O Edu Draceno E tirou O Juiz está matando Falta Do ataque do Guarani Falta para o time do Santos Cobrar Com 25 minutos The Ultimate Fighter Em busca de campeões Hoje Depois do Fantástico Globo A gente se liga em você Itaú Apõe a evolução Da sua empresa Tem falta o time do Santos Para cobrar Mais um jogador do Santos Está no chão Pode ter sido aquele Aquela chegada Depois que machuca Boa bola do Neymar Para o Juan O Elano está na área Grande lance do Juan Rolou para o Neymar Bateu para o gol Gol Deymar Do Santos Começou com ele Fez uma pequena fila E Juan Deu uma meia lua Espetacular Do Max E rolou para o Neymar Pegar firme Forte E mandar Para o fundo No gol O artilheiro Do campeonato Chega A 20 gols No Paulistão Um belíssimo gol Mais uma jogada Bem trabalhada Por Neymar E por Juan Olha o drible Do Juan A meia lua No Max E aí rolou Que é a história De chegar no fundo E não ficar dando balãozinho Não ficar botando a bola Para brigar O atacante Com o zagueiro Rolou E ele não perde gol É Bem preciso Confiante Eu voto nele Você pode votar também Essa é fácil O menino está sobrando Agora essa é a diferença Entre o Santos E os outros times O Guarnini chega Duas Três vezes Com chance clara De fazer o gol E desperdício O Neymar precisa de uma só E define o resultado E o Morumbi Que já era uma festa Tá assim Ó E é claro que o torcedor Comemora o tricampeonato É lógico Que o Santos Comemora com o seu torcedor O tricampeonato Três a dois Vinte e oito minutos O que já era Muito Claro que aconteceria Agora Virou festa total Simbola o Santos De Neymar De Neymar De Neymar ao Santos De Pelé Conquistando o tricampeonato Paulista Dois tricampeonatos Nos anos 60 No começo e no fim 60, 61, 62 Ainda com o time de Dorval Mengalvo Coutinho Pelé Pepe De Zito Gilmar E depois Já em 67, 68, 69 Com uma nova geração Que tinha Carlos Alberto Vamos Delgado Edu Fodoaldo Toninho Guerreiro E o Pelé E agora a geração de Neymar Ganso Com Marouca Vai conquistando o tricampeonato O Guarani tenta Chegar ainda o gol de infarto O Guarani tenta Como a gente tem dito Não perder a partida Final do campeonato 3 a 2 no placar Pra isso Mexeu duas vezes O Tiaguinho No lugar do Everton Páscoa E também o Ronaldo No lugar do Bruno Mendes Número 18 O Ronaldo Atacante No lugar do também Atacante Bruno Mendes E o Everton Páscoa Saiu com a camisa 5 Pra entrada do Tiaguinho Número 16 É nesse ritmo Que o Santos joga E levanta a torcida O Neymar foi passar ali No meio do Domingos Passar do lado Já é difícil Max Chegou e tirou De outra cena Bruno Mendes Saiu pra entrada Do Ronaldo O Everton Páscoa Saiu pra entrada Do Tiaguinho E o Durval Tá bravo Com o Max Um lance ali Que de vez em quando Triscou Vira faísca Exatamente Prestar atenção Pra que a festa Termine devagar Aí o Paulo César Chamando a atenção Dos dois Isso é importante Manter a calma No jogo Tá tudo tão sossegado Exatamente Tá um belo espetáculo Não há porquê De perder a cabeça agora O espetáculo Que também Claro Óbvio Vem das arquibancadas Do Morumbi Iluminado o time Do Santos Iluminada a torcida Do Santos No estádio do Morumbi Pois não A festa aqui Tá bonita mesmo Mas acho que daqui a pouco O Morissi Deve começar a mexer no time Alguns jogadores Podem estar sentindo A sequência de jogos Tem a Libertadores No meio de semana Com viagem E acredito que ele Realmente comece a mexer E com viagem Vai pra Uma viagem curta Mas Viagem pra Buenos Aires Três horas Estourando Mas vale a pena Ele meio que consultou Agora estava todo mundo Por aqui Ele deu uma consultada No Ibsen Que parece Tá querendo sair E perguntou O Ganso também A viagem é curta Mas o jogo é um inferno Claro Claro É Este mesmo Esse é o jogo Que a viagem É o que menos importa Bacana Agora o Ibsen Chegou aqui Saiu do campo E cumprimentou O Vadão Aí o Santos tocando Ganso Vence por 3 a 2 Vai conquistando O título Paulista de 2012 Quatro finais seguidas Três títulos conquistados No tricampeonato Ganso Tentou fazer a bola Chegar no Allan Kardec A defesa do Guarani Tirou O Bruno Pérez Vai pro contra-ataque O Juan acelera O passo pra Alcançar o Bruno Conseguiu chegar Bruno tentou o drible O Juan fez a falta Vélez e Santos Boca e Fluminense Brasileiros contra Argentinos E um grande clássico brasileiro Campeão e vice-campeão Do ano passado Corinthians e Vasco Quarta-feira em São Januário E na outra semana em São Paulo Valendo vaga Nas semifinais Da Libertadores Danilo Sacramento Bateu a falta A bola lá pra dentro Da área O Domingos tá reclamando Que o Durval teria Que o Henrique Não, o Durval mesmo Que o Durval teria Tirado a bola com a mão Vem de novo o time Do Guarani Tiaguinho Fabinho perde o gol Ela veio Boa pra Encher o pé Ele bateu Muito por baixo Da bola E ali a gente viu Um monte de braço erguido Inclusive um braço verde Quem bateu Você que diz Exatamente Eu tenho a sensação De ter batido na cabeça Lógico que o ângulo Não favorece Mas eu tenho a sensação De ter batido na cabeça Do defensor sentido Por sinal A gente comentou No domingo passado Mas acho que vale a pena Repetir O jogador tão importante Mas tão pouco badalado É o décimo título Estadual consecutivo Do Durval Seguido né Mauro São 10 anos ganhando Campeonato Estadual Botafogo da Paraíba Começou em 2003 Brasiliense 2004 Atlético Paranense 2005 Depois 4 pelo Sport E agora o terceiro Pelo Santos Durval Vem embora o time do Guarani Com o Danilo Fez o cruzamento Ganha o arremesso lateral Guarani vai com tudo Busca o empate Muricy continua ali Ligadíssimo no jogo Fatorando mais um título Muricy Ramalho Grande jogada do Ganso Passou pelo Fábio Bahia Bota na frente Tenta chegar ao campo de ataque Rolou a bola para o Alan Kardec Ele não conseguiu o domínio E o Guarani recupera E volta Vem de novo Vai com o Max Parou no Edu Dracena Mas o Juiz marcou a falta Globo A gente se liga em você Johnson's Baby O melhor cuidado Para seu bebê Ele deu o cartão amarelo Para o Alan Kardec Que voltou ali Depois de perder a bola E fez a falta O Léo vai entrar mal É Serão duas mudanças Kleber O Juan sai Para a entrada do Léo E também Vai entrar no Santos O Felipe Anderson No lugar do Elano O Felipe com a camisa 16 O Léo com a 13 E aí mais do que qualquer Intenção tática São outras duas São duas gerações Que entram em campo Felipe Anderson Garoto Que o time do Santos tem O Muricy Fala bem dele Pode ser No futuro O jogador Tem sido Utilizado pelo Santos E pode ser um jogador importante Ele entra no lugar Do Elano Está aí O camisa número 16 O Felipe Anderson O Elano Que correu Quase 8 quilômetros Do jogo E dá lugar Para o Felipe Anderson E a torcida gritou O nome do Léo E agora o do Elano Pois é O Felipe O Felipe Que tem 19 anos E o Léo O Léo Que entra e a torcida grita o nome 36 anos Vai fazer 37 Olha a cobrança de foto do Guarani O Fabinho está na bola Ameaçou duas Para tentar pegar A defesa Fora O Léo tirou E a torcida vibrou E o Léo com 37 anos Ao lado do Elano Os dois Olha o Neymar Dominou Vai para cima Ele contra dois Na marcação Dois conseguem marcar Ele enrolou a bola Para a chegada do Felipe Pega o goleiro Felipe Anderson Encheu o pé E o Emerson pegou O Léo e o Elano São aquele começo Que o Casagrande estava falando Em 2002 Eles estavam no time Que ganhou o campeonato brasileiro Em 2002 Felipe Saíram né E voltaram para o time do Santos E estão aí fazendo parte Desse novo momento Da equipe Santista Olha já tem campeão estadual definido Tem mais Gols nos campeonatos estaduais O Atlético Mineiro Ganhou por 3 a 0 Acabou o jogo O Atlético Mineiro Campeão Mineiro Vamos ver o Guarani chegar Deu uma gingada ao Max Fabinho foi bloqueado Outros resultados Então o Atlético Mineiro Campeão Mineiro de futebol O Internacional faz 2 a 1 No Caxias E está conquistando O título Gaúcho O Bahia e o Vitória Empatam 3 a 3 Decisão Duríssima Disputadíssima na Bahia O Figueirense diminuiu O Havaí vai conquistando O título de Santa Catarina Olha o Guarani chegando Léo mais uma vez Foi lá Conseguiu fazer o corte Ela voltou para o Bruno Pérez Cruzamento para a área A chance do gol Não conseguiu cabecear Para o gol O Bruno voltou A bola Agora o Guarani pode empatar Caiu a bola no pé do Danilo Chuta Gingou para lá E um povo Imagina quem está assistindo o jogo Pouco importa para que time torce Fica para ver o que vai acontecer Globo Globo A gente se liga em você Brama O sabor de ser Brameiro Vai para a cobrança de escanteio O time do Santos O que o trio resolveu fazer Eles já estão comemorando Discretamente Mas comemorando O jogo está parado Tem o jogador do Santos sendo atendido É por isso que o jogo está parado Torcendo ligado no futebol da Globo Que navega pela internet Participa da decisão do campeonato paulista O título do Santos do Paulistão Se deve ao conjunto da equipe Ou aos talentos individuais Vem de Assis No interior de São Paulo A pergunta Vamos começar lá do campo Não fala Caiu Eu acho que o Santos tem um time Tem comprometimento sem a bola Um time muito bem distribuído em campo Mas o que faz a diferença O que traz títulos O que encanta o torcedor É a individualidade de jogadores Como o Neymar e o Gans Em Casagrande Eu acho que o Santos tem os dois Tem um belo conjunto Uma equipe que joga Uma equipe que segura as pontas Quando o Neymar ou o Gans Não conseguem vender Mas quando os dois estão bem Aí tem que fazer uma diferença muito grande Principalmente o Neymar Faz uma diferença muito grande Sai do campo para ser atendido O Edu Dracena Agora o jogo reiniciado Na cobrança de escanteio Terminou em Santa Catarina O Havaí é campeão catarinense de futebol Havaí ganhou 2x1 do Figueirense Termina no Rio Fluminense 1, Botafogo 0 Fluminense Campeão carioca De 2012 Os campeões Começam a se definir O Santos toca a bola Olha aí Olha o que faz parte do show Limpo Aí deu até uma inventadinha E tem essa história assim Ah, o Santos é dependente do Neymar O Santos não seria o mesmo Sem o Neymar, sem o Gans Não Talvez não O Flamengo Talvez não fosse o mesmo Sem o Zico O Santos mesmo Sem o Pelé Seriam grandes times Mas não os mesmos Você tem um time bom Um jogador fora de série Esse jogador vai ser sempre mais procurado Vai ser mais acionado E é quem vai decidir alguns jogos Mas essas coisas ainda existem O cara joga Joga onde? Joga no Santos e pronto O Santos não seria Igual que o senhor Neymar A bola chata Porque a grande questão é essa É que ele não tem chia O time que tem um jogador Que é extra sério Usa mais esse jogador Não é, cara? Sem dúvida É um fracasso Um jogador fantástico Um jogador que tem Infinidade de recursos Mas não é só o título É a forma como o Santos conquista o título O Santos joga o futebol Que todo mundo gosta de ver E é tão bonito Que hoje o Santos não tem rejeição Tem a rejeição técnica De querer ser batido Mas é um time simpático A todos os outros tiros 42 minutos Tem uma frase do Muricy Que ele disse essa semana Eu vou poder contar Para os meus amigos Lá no mato Que eu dirigi o Neymar Depois que eu largar o futebol Dá a dimensão Da importância Um técnico Como o Muricy Falando do Neymar E o torcedor Responde nas arquibancadas Do Morumbi O Muricy Que além de Quatro vezes campeão brasileiro Também está indo Para o sexto título estadual Foi campeão no Náutico No Internacional No São Caetano E no Santos Aí o Guarani vai tentando chegar Tiaguinho protegeu Foi em cima O Ibson Conseguiu fazer o corte Tira o Léo O Neymar fez falta No domingos Globo A gente se liga em você Vivo Ilimitado De verdade Tem a maior cobertura A bola lançada Vai ficar com o Emerson No Campeonato Pernambucano Está 3 a 2 Para o Santa Cruz Contra o Esporte O jogo ainda está em andamento O Santa Cruz vai faturando o título Vem o time do Guarani Vem o Bruno Tentou bater para o gol Foi cravado pelo Henrique A bola sobrou Olha a chance do empate Bateu o Ronaldo Pegou o Rafael Limpou o Ronaldo Bateu firme O Rafael fez a defesa Vem de novo o time do Guarani Fabinho Fazer o cruzamento para a área Fabinho Bola lá em cima Rafael pega O Paranaense está indo para a decisão Nos pênaltis Dois empates entre Atlético e Curitiba Hoje no campo de Curitiba Também o empate Penalidades máximas Para definir o campeão Paranaense Aqui o Santos vai conquistando o tricampeonato 44 minutos É mais um minuto E os prováveis acréscimos do Paulo César de Oliveira Neymar Domina Encara de novo o Domingos Fez dois gols na decisão o Neymar O Santos vence por 3 a 2 A segunda vitória sobre o Guarani nas decisões da fase final do campeonato Allan Kardec fez 1 a 0 O Guarani empatou o jogo com o Fabinho O Neymar de pênalti fez o segundo Bruno Mendes e um novo empate Nessa segunda etapa O Neymar marcou o terceiro 3 a 2 Chega Mais dois Há 20 gols no campeonato É o artilheiro do campeonato paulista Aí está fazendo o serviço completo Ajudando o time a ser tricampeão Artilheiro Acho que é a primeira vez que o Neymar é artilheiro 20 gols de um campeonato profissional E mais dois minutos aqui no jogo Terminou o campeonato goiano O Goiás empatou com o Atlético Goianiense Pelo critério lá Esse empate deu o título ao Goiás Goiás campeão goiano de futebol Léo Domina Toca a bola para o Wilson O Santos segura e espera o tempo passar Para comemorar o seu terceiro tricampeonato O São Paulo Atlético Lá no começo do Paulistão Em 1902 na primeira edição Na segunda e na terceira Foi tricampeão O Corinthians foi três vezes tricampeão O Palestra Itália Também foi tricampeão paulista A posição é normal Olha a chance do Galá Kardec Driblou Metou O Alan Kardec O tricampeão paulista O tricampeonato vem com mais uma goleada O Alan Kardec recebeu, pedalou, tirou o goleiro e mandou Para o fundo do gol, para o fundo do gol, para o fundo do gol, Alan Kardec O Camisa 9 faz o segundo, o Santos comemora em grande, em incontestável estilo, o título paulista de 2012, o tricampeonato É uma posição normal, o Alan Kardec O Santos é campeão paulista pela terceira vez seguida Conquista o terceiro tric 2010, 2011, 2012 A garotada da Vila Joga bem, joga bonito É gostoso de ver E ganha campeonato Uma campanha com 23 jogos 16 vitórias 3 empates 4 derrotas 58 gols marcados nesses 23 jogos É o turno mal 10 vezes campeão estadual Conceptivamente E o Neymar é isso Recebe os cumprimentos dos companheiros A festa da torcida E recebe também o cumprimento dos adversários Foi o vigésimo título paulista do Santos São 26 do Corinthians, 22 do Palmeiras, 20 do Santos O São Paulo tem 20 E para alguns 21 com o título do São Paulo da Floresta Mas o Santos chega ao seu vigésimo campeonato paulista Na juventude de Neymar A experiência de Aronca O comando do Muricy Camário Há uma direção que chegou E veio com um discurso diferente Com uma proposta diferente Que conseguiu segurar Neymar Claro, ele quis ficar Mas foi lá Procurou Bancar Viabilizar A permanência de um jogador tão brilhante Que o futebol brasileiro Revela ainda felizmente É o Santos campeão paulista É o Santos campeão paulista É o Santos campeão paulista Os jogadores ainda estão dentro do campo Comemorando lá dentro do campo Conquistas paulistas que começaram em 1935 Depois de um bicampeonato em 55, 56 Chegando o Ibson aqui também Ibson fala do título A equipe está de parabéns Para tudo que foi no campeonato Mais uma vez demonstramos Que não são só os jogadores É um grupo A equipe está de parabéns para esse título Com a saideira Você está indo embora do Flamengo? Não sei Está nessa negociação Acho que o mais importante Para poder entrar hoje E dar minha capacidade de contribuição Correndo, ajudando E estou bastante feliz Com a conquista do título E agora vamos ver o que vai acontecer Mais para frente Obrigado ao Ibson Mauro O título veio contra o São Paulo Ou contra o Guarani foi difícil? Valorizou a vitória do Santos? Acho que ao longo do campeonato O time que começou Com a gente ainda estava de férias Começou com o time R0 Terminou com o time titular Coroando esse grupo Ganso, vocês estão novos ainda Já fazendo história Sendo comparados com a turma Da época do Pelé Cai a ficha para vocês? De que forma? Cai a ficha porque a gente não se contenta com poucos A gente quer sempre buscar mais E continuar fazendo história nesse grupo É uma trajetória impressionante desse time Tudo tem disputado praticamente E tem conseguido vencer Acho que o grupo todo A gente está ajudando Como eu falei A gente começou com o considerado time reserva Terminou com o time circular E o Constante Vamos colocar um grande grupo Aí o Ganso Esse Santos de Ganso e Leibar Começou a sua sequência de títulos em 2010 Foi vice-campeão paulista em 2009 E em 2010 ganhou a Copa do Brasil E aí veio com a Copa do Brasil Libertadores e o Tripaulista Pois não Bruno? Está aqui o capitão Edu Bracena Correndo aqui Balançando a camisa Fala do Tripaulista Cara, sem palavras De um momento importante Para a nossa carreira De todo esse grupo maravilhoso Que a gente construiu há dois anos atrás E é o quinto título nosso Então fico muito feliz Parabéns para esse homem aqui O presidente está aqui também E os janeiros do Brasil Que nos deu Dá muita tranquilidade Para a gente trabalhar Então acho que Não só os jogadores Vai a diretoria Esses torcedores fizeram parte E fazem parte do Santos E pode ter certeza Que a gente vai conquistar Mais títulos ainda Chegou no ponto De você olhar esse time de trás Com toda a concentração Que o jogo exige Mas o Neymar Chegou no ponto De você se divertir também Vendo o jogo? Ah, como eu falei Eu acho que esse time Só ganhou o que ganhou Porque não tem vaidade A gente sabe Quem são os nossos fracos A gente sabe Que a gente tem que correr Para eles Porque qualquer bola Eles podem decidir Então por isso Que a gente faz um time Vitorioso por causa disso Essa equipe Não tem vaidade Todos um ajudando o outro Mesmo na dificuldade Como foi nesse primeiro tempo Ninguém botando culpa no outro E sim tentando animar o companheiro Porque sabíamos que no final Todos iriam comemorar junto Esse é o segredo da equipe Companheiros Você sabe o que?